Ó o Mandrake, ó o R, ó é o Malik, porra, LZ DJ Mandrake, 100% original Ela colou lá em casa, numa fome, naquele pique Ela colou lá em casa, numa fome, naquele pique Vai sentando sem limite, vai sentando sem limite, vai sentando sem limite Vai sentando sem limite, vai sentando sem limite Querta, vai moção, enquanto eu chamo o Uber Eats Querta, vai moção, enquanto eu chamo o Uber Eats Paga de gatinha na favela, ai não revela quem é que te come Oi, paga de gatinha na favela, ai não revela quem é que te come Tá sentando, tô chupando, tudo pra ganhar o iPhone Tá sentando, vai, tudo pra ganhar o iPhone Paga de gatinha na favela, ai não revela quem é que te come Oi, paga de gatinha na favela, ai não revela quem é que te come Tá sentando, tô chupando, tudo pra ganhar o iPhone Tá sentando, tá quicando, vai, tudo pra ganhar o iPhone Olha que da hora, olha que da hora, olha que da hora, que da hora Ela tá jogando a bucetinha no baile da plataforma Olha que da hora, olha que da hora, olha que da hora, que da hora Ela tá jogando a bucetinha no baile da plataforma Chupa, 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 chupa filha da puta Vai meu pau de bislago, chupa, 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 chupa Vai meu pau de bislago DJ Mandrake 100% original Ela colou lá em casa no malforme naquele pique Ela colou lá em casa no malforme naquele pique Vai sentando sem limite, vai sentando sem limite, vai sentando sem limite Vai sentando sem limite Quieta vai moção, enquanto eu chamo o Uber Eats Quieta vai moção, enquanto eu chamo o Uber Eats Paga de gatinha na favela, ai não é vela Quem é que te comia? Oi, paga de gatinha na favela, ai não é vela Olha que da hora, olha que da hora, olha que da hora, que da hora Ela tá jogando a bucetinha no baile da plataforma Olha que da hora, olha que da hora, olha que da hora, que da hora Ela tá jogando a bucetinha no baile da plataforma Chupa, 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 vai meu pau de bisnago Chupa, chupa filha da puta, vai meu pau de bisnago Chupa, 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 vai meu pau de bisnago A CIDADE NO BRASIL